Olá galera da arte blitz, me chamo Ingrid Lemos, eu sou chefe de cozinha aqui do Gioia Cucina Italiana há uns dois anos. Hoje eu vou preparar para vocês uma receita de risoto de camarão e fume, que na Itália é conhecido como marimonti. Vamos lá? Aqui nós temos em torno de 400 gramas de arroz arbóreo já pré-cozido, que vai depender de cada embalagem. Aqui ele foi cozido por uns 12 minutos, vão restar 8 minutos para ficar pronto. Depois a gente vem com o caldo de camarão, que já foi coado, o funghi hidratado, aqui a gente tem mais ou menos uns 200 gramas de camarão já temperado. 50 gramas de manteiga, sal com pimenta a gosto, salsinha desidratada e 150 gramas de parmesão ralado e o camarão VM para finalizar. Nós vamos iniciar com o caldo, já que o arroz foi pré-cozido. Eu vou colocar duas conchas de caldo de camarão e vou colocar duas conchas de caldo de fume. Na sequência a gente já entra com o arroz pré-cozido. Um segredo do risoto é você ficar mexendo sempre, para que todo o amido presente no grão seja liberado e ele ficar mais cremoso. A gente coloca um fio de azeite, coloca o camarão para grelhar, porque fazendo o camarão separado é mais difícil da gente perder o ponto do camarão. Agora nós vamos juntar aqui o parmesão, o camarão que a gente grelhou. E vamos reservar essa frigideira com esse fundinho aqui, que a gente já vai usar ela. Na embalagem do arroz, pedi que cozinhassemos ele por 20 minutos. Eu pré-cozinhei ele por 12 minutos e aqui ele já está uns 7 minutos. Então a gente tem um minuto para finalizar. Vou derreter todo esse queijo. Agora a gente vai apagar o fogo. A manteiga. A manteiga tem que entrar gelada, porque ela é a responsável de dar o brilho no nosso risoto. Então se a manteiga não estiver muito gelada, não vai funcionar. Depois que a gente colocou a manteiga gelada, a gente vai acertar o sal. Eu gosto de usar sal com pimenta, mas vocês podem usar o sal sem estar temperado. Agora voltando para aquela frigideira que a gente colocou para reservar, para aquele fundinho. Nós vamos colocar um pouquinho de azeite do camarão VN, que a gente vai usar para finalizar. Agora nós vamos deglaçar esse tubo flambando com cachaça. Agora nós vamos desmontar o prato. Agora a gente casa assim, ó, com o camarão. Finaliza com a salsinha desidratada. Pronto. Está pronto o nosso risoto de camarão. Amores, agora eu vou ter a honra de saborear esse risoto marimonte aqui do Gioia Cucina Italiana, que é na ilha da Gigoia. Está muito bem com vinhozinho branco. Bom, se vocês me permitirem, faço questão de provar aqui com vocês. Não deu para não virar os olhinhos, gente. Que delícia! Vem experimentar. Menin maravilhoso. E o risoto marimonte, então? E o risoto marimonte, que é 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 o risoto mar